E aí, eu tava pensando aqui comigo, eu sou um dos influenciadores que menos faz publicidade e propaganda aqui nos stories, já percebeu? Já percebeu isso? Que vocês passam dias aqui, tipo, só conteúdo mesmo, e mal tem publicidade? Hum! Tá pensando nisso? Se eu fosse um carniceiro mesmo... Ah, Maria, eu sei toda hora de meia tarde da noite, diga. Não me acho não, tipo assim, um sanguessuga não de vocês, vou mentir. Porque às vezes eu vejo a galera fazendo de manhã à tarde da noite, botando link de alguma coisa, né? Todo santo dia, todo santo dia. Você vê, eu boto uma vez ou outra, óbvio, tem um retorno maior, tem, claro. Tem muita gente assistindo, mas mesmo assim, entendeu? Se eu fosse interesseira, todo dia tem uma coisa aqui. Você já tinha notado isso? Eu te amo, sabia? Eu acho que te amo. Mesmo sem te conhecer. É, eu acho que eu te amo pra caramba. Muito, muito, muito. É como se você aí... Fosse todos... Você não entende? Como se você aí fosse uma pessoa só. Na minha cabeça eu tô falando com uma pessoa só. Mas representada por milhões. Deu pra entender? Às vezes no silêncio, no caralho da porra da noite. Eu fico imaginando a porra de nós dois. Não chamei palavrões. Eu fico aqui sonhando acordado. O antes, o agora e o depois. Minha música é pra direita, essa. Depois de dilema. Querem que eu coloque algumas músicas que eu tenho ouvido bastante ultimamente? Vou botar. Ó, peguei ela fazendo sabe o quê? Ela vem saquear. Ela achava que eu tava lá em cima. Ela vem com depósito na mão, né? Pra saquear. Pega alguma coisa aqui de casa, ó. Tá piando. Pega um pouquinho pro cachorro. Pô, vem jeito, vê? Pega. Não. Mãe! Tá suja. Mãe! Ó, eu entrei pra mim. Vou pegar um pouquinho pro vestido. Vai, deixa eu botar. Ei, mãe, o osso não, mãe. Eita, ó. Acabou com a sopa. Isso vai ser osso não, ó. Que bichão. Olha, que doida pra levar aí. Vai levar não. Olha. Viu? Por que a senhora não comprou a fralda pro filho da Gabi? Só pode ter filho quem pode. Mamãe. Mamãe. Ela, quando ela é de menor. Ela era muito ruim comigo. A Gabi. Sim. Ela era muito ruim. Que criou ela. Foi a fatinha, não foi a férmina dela, não. E ela já teve uma filha. E a filha dela é muito chata comigo. Assada. Eu pedi a ela uma faca, partindo pra se ajudar. A foto com as calaronjas. E ela se brabou, se brabou. Se brabou? Mamãe. Eu amo a Gabi. Eu gosto da Gabi. Da Gabi? Você gosta. Mas a menina é braba. E a Gabi fedou de boca. Fica forte. A Gabi? Fedou de boca? Nunca senti, mamãe. Você disse, a casadeira arrumada. Eu nunca senti na casadeira. Mamãe. E ela mandou para a sua barra, né? Mas o marido, o marido dele, que é a gente ao ar, que é a casa na praia. Ele disse, que eu, que era essa malhação, o marido dele. Mão de vaca. Tem que goste. Tem que goste. Eu não gosto. Ele sabe que ela disse assim, né? Cicinha não gostava nada de fazer isso comigo. Cicinha. Cicinha gosta de mim. Cicinha gosta. Eu compro muita coisa. Quando vai dar cicinha. Ela disse, só quem tem na minha casa, que é a fila. Cicinha. Cicinha em Moisés. A reflexão de boa noite hoje vai ser bem deitado. Com a perninha para cima. E olhe. Olhando nos seus olhos. Não é nem conselho. É vivência mesmo. Para a sua total felicidade. Para o seu sono ser melhor. E para você poder seguir em paz. Preocupe-se apenas com seus próprios problemas. Abra uma exceção. Quando você amar demais alguém. Digando isso. Não são seus. Boa noite. Te amo. Que Deus abençoe, viu? Cheguinho. Vem cá. Eu estava com uma luzinha de cabeça chata do cacete. Foi só um banho gelado. Ah, minha maria. Chega, passou. Com vocês tem o filme. Filminho do desenho. Fica de boa. Fica de boa. Fica de boa.